Defensoria Pública pede que CFM seja condenado por sua atuação na pandemia A ação pede pelo menos 60 milhões de reais por danos morais coletivos pelo Conselho Federal de Medicina ter liberado o uso de cloroquina em pacientes com Covid-19 por Mariana Costa Asterisco 1º de outubro de 2021 18h28min A ação pede pelo menos 60 milhões de reais por danos morais coletivos pelo Conselho Federal de Medicina ter liberado o uso de cloroquina em pacientes com Covid-19 A Defensoria Pública da União, DPU, ajuizou uma ação civil pública pedindo a condenação do Conselho Federal de Medicina, CFM, ao pagamento de pelo menos 60 milhões de reais por danos morais coletivos Em razão da aprovação de parecer que liberou o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, em abril de 2020 A petição foi protocolada nesta sexta-feira, um grau test na 22ª Vara Cível de São Paulo, assinada pelo Defensor Público Federal João Paulo Dorine Também defensor regional dos direitos humanos de São Paulo, o parecer do CFM propunha considerar o uso dos medicamentos em pacientes com sintomas leves, importantes e críticos, neste último grupo. Apenas o uso compassivo para doenças até então sem tratamento posteriormente. O Ministério da Saúde reconheceu que os medicamentos não têm eficácia contra a Covid-19 e podem causar efeitos colaterais, no documento. O Conselho também incluiu a não aplicação do artigo do Código de Ética Médica que veda o uso de medicamentos cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente, de acordo com a DPU. Um dia antes da ratificação do parecer, o Conselho Nacional de Saúde publicou a Recomendação 41, de 22 de maio de 2020. Recomendando a suspensão imediata de orientações sobre o tratamento precoce para pacientes infectados pela Covid-19, o Conselho Federal de Farmácia adotou o mesmo posicionamento. Mesmo diante dos posicionamentos contrários, de diversos estudos internacionais e dos próprios fabricantes não recomendarem o uso dos medicamentos para pacientes com a doença. O CFM afirmou que não mudaria sua postura. A Defensoria, então, questionou o CRM sobre a manutenção do parecer. O Conselho respondeu que o documento exaltava a autonomia do médico e do paciente na utilização de medicamentos e procedimentos, fundamentos da ação na ação ajuizada. A DPU ressalta que o parecer deveria ser mais cuidadoso, já que a orientação de uma atividade pelo CFM reverbera em toda a atividade médica. O CFM não pode dizer o que quiser, apesar da ciência. Tampouco, interpretar, a ciência, como se algo normativo fosse. A autonomia do CFM é a de mudar e alterar suas decisões a todo o tempo sempre que novos conhecimentos científicos estejam à disposição, sobre a autonomia médica. A Defensoria afirma que ela não se confunde com a possibilidade de utilizar qualquer tratamento, ela se limita ao conhecimento científico disponível, podendo o médico adotar. De acordo com as condições do paciente, o tratamento que melhor se adequa àquela particular situação, a DPU considera que o Conselho contribuiu para o agravamento da pandemia e, na ação pediu. Liminarmente, para que o parecer perca a eficácia, liminarmente. Para que o CFM oriente ostensivamente a comunidade médica e a população em geral sobre a ineficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina, condenação por danos morais coletivos. Em valor não inferior a R$ 60 milhões, condenação à indenização a familiares de pacientes tratados com cloroquina e hidroxicloroquina e que morreram ou tiveram sequelas. Condenação do CFM a custear os tratamentos para as pessoas descritas no item anterior, não há dúvida de que as ações e omissões erráticas do Conselho Federal de Medicina contribuíram decisivamente para um quadro sociocultural de diminuição da gravidade da pandemia, de normalização das infecções e das mortes, e divulgação de tratamentos precoces milagrosos para o enfrentamento da pandemia. Que diz estimularam em parcela da população a adoção de medidas efetivamente eficazes, em nota, o Conselho Federal de Medicina afirma que, até o momento, não recebeu qualquer comunicação judicial sobre a ação, caso seja acionado, oferecerá todas as informações pertinentes, asterisco estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte.